Não temos, não é? Está chegando. Tem 10? 3. Já pegam quase 10 a manhã. 10, boa! É, está tendo aqui. É, está tendo aqui. Tem uma vez para cá. Tem 4, tem 5 e 4. Tem 4. Tem 4. Eu devo ter uma por exemplo, eu trago uma porta em grande automatically. Não sei. O digital vai ter passado o que foi na verdade... ...manhada é o melhor do... Ou se você estiver chegando, ela vai apresentar uma simultaneira na escola e em principal. Então, o pessoal senta aqui e o outro filme interpreta. Ela me dá sentada na frente aqui? Vai ser pra casa. Vai ser pra casa. Vai ser pra aquela delas. Ó, a ideia é o outro. Gostadinha? Sim, é a hora de ver. É a hora de ver? Não, não. Não, não, não. É a hora de ver. Aqui, ó. Mas um, tem outro. Vou dar o certo aquilo que você tá. Isso. Cabe? Tem ajuste também? Tem, tem, tem. Quer ficar... Você sabe que não deixa a espira de pé? Sentir o outro, não é isso? Sim. Não, não. 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 É, você sai do lado. Não, não, não. Mas para a cara profissional, fala que ele tá muito apertado. Fica atrás, lá. Atrás dele. Aqui, lá. Aqui, lá. Aqui. Mas aparece. Basta a pulseira. É. A pulseira, né? A pulseira, né? Tá parecendo a foto. É. Tá parecendo... Tá parecendo a foto. Senta aí, Cristina. Nossa. Isso é barra. Isso é barra. Não. É o barra. Isso é barra. É o barra. Isso é barra. O barra. Tchau, tchau. 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 Tchau.